Vem pra cá, Nayara Moura, tá de volta ao vivo pra falar dessa previsão, será mesmo, Nayara? Marcela, eu tenho duas notícias, uma boa e uma nem tão boa assim, viu? Mas na verdade eu vou deixar o André Amorim, ele explicar pra gente, ele contar essas duas notícias, porque você tá perguntando, né? Vem chuva, vem chuva. Mas talvez essa chuva não chegue aqui em Goiânia, aqui na capital. Então eu converso agora com o gerente do CIMEG, o André Amorim. André, tem essa previsão de chuva pro sudoeste, sudeste e goiano. Será que ela consegue pelo menos pingar aqui na capital? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. São notícias, nem todas as notícias são boas, viu, Marcelo? Mas vamos lá. Então essa semana nós veremos aí praticamente de tudo um pouco. Nós teremos temperaturas altas, umidade ainda continua um pouco baixa, né? Como se comportou esses últimos dias. Mas sim, temos aí um avanço de gente fria pela região sudeste do Brasil, São Paulo, Minas. E ele vai com... Aquele corredor de umidade. E com o dia de hoje pra amanhã, segunda pra terça-feira, nós já podemos ter essas chuvas ali na região sudoeste e sul goiano. A probabilidade de chegar aqui em Goiânia é muito baixa. Então, por enquanto, nós ficaremos aí com temperaturas mais elevadas. E essa chuva vai realmente ficar mais ali pra essas duas regiões de Goiás. Você ainda tava me falando que a gente pode ter aquela nuvem de poeira, não é isso? Que, na verdade, a gente viu no ano passado e que faz um mal danado, né? Porque a gente começa a tossir, ataca sinusite, rinite, ataca tudo. Sim, Nayara. O que que acontece? Nós temos diferença de duas massas, né? Então, estamos observando, está muito quente. Então, nós temos uma massa de ar muito seca e quente. E essa massa que sobe da frente fria, ela é loja, ela tem uma temperatura mais baixa, mas ela é úmida. O contato dessas duas massas começa a trazer rajadas de vento. Então, vai ter aqueles vórtices. E como o pó tá solto, tá muito, nós já estamos praticamente, em alguns municípios, chegando a 105, 110 dias sem chuvas. Aqui em Goiânia, mais de 80 dias sem chuva. Então, vai levantar esse pó todo. E muitas das vezes, quando levanta aquele pó, às vezes nem chove naquele local. Então, sim, poderemos ver aquela nuvem de tempestade, de areia, de poeira mesmo, aqui em algumas regiões de Goiás. Agora, vai esfriar, né? A partir de quinta-feira, aqui em Goiânia, não vem a chuva, mas vem um friozinho. Mas e esse friozinho? Qual que é o grau de friagem? Porque a gente, né? O Goiânia acabou se deparando com uma frente fria muito forte, mais no início do ano. Agora, a gente pode esperar aqui temperatura de manhã e atar. Sim, nós estamos aí, como de tudo um pouco, né? Prometido para essa semana. Nós teremos, por volta da quinta-feira, depois que essa frente fria já deslocar, na quarta, ela sai e vem um ar frio de origem polar. Então, esse frio vai subir. A intensidade dele está dependendo de alguns fenômenos também que estão se formando no sul do país, como, por exemplo, um ciclone extratropical. Como é que ele funciona? Vai fazer como fez em maio. O ciclone, ele empurra o ar frio com mais intensidade. Então, nós estamos observando, mas as previsões já demonstram que quinta e sexta, por exemplo, aqui em Goiânia, nós sairíamos aí de 16, 17 para 13 graus. Aí sim, na região sudoeste e sul, nós teríamos ali para Jatai, por exemplo, 8 graus, 7 graus de temperatura mínima. Lógico que esses últimos dias têm sido temperaturas mais amenas pela manhã, mas esse frio não vai se sustentar tanto. Então, quinta e sexta, sábado, mas voltamos depois às situações anteriores. Aí o tempo seco, ele se estabelece novamente. Voltamos aí com os problemas da temperatura alta, da metade baixa e realmente isso até a próxima chuva. Tá certo, André. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Marcelo, você viu, né? É uma notícia boa e uma nem tão boa. Vai chover sim no estado, mas lá para o sul, para o sudeste do estado. Aqui na capital, infelizmente, não deve chover, mas é previsão, né, Marcelo? A gente costuma falar que não é precisão. Então, tudo pode acontecer. Vamos ficar aqui na torcida para ver se pelo menos caiu uma gotinha de água na capital. Marcelo? Vamos fazer a dança da chuva aqui para ver se pelo menos ela consegue chegar em Goiânia, né? Estamos precisando, não só em Goiânia, mas em todo o estado. Obrigado, Nayara. Obrigado também, André, pelas informações ao vivo.